Nada é igual ao meu redor Tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou no seu falar Teologia pra explicar O Big Ben pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio Encontro Resposta certa então Dom de toda ciência Sabedoria e poder Rodai-me de beber Da água da fonte da vida Acha o que hoje houvesse Ele já era Deus Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou no seu falar Teologia pra explicar O Big Ben pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio No silêncio Encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Dono de toda ciência Sabedoria e poder Rodai-me de beber Na água da fonte da vida Na água da fonte da vida Mesmo que eu já houvesse Ele já era Deus Ele já era Deus Ele já era Deus Ele já era Deus Obrigado.